De jeito nenhum. E agora vamos mais leve, porque hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de... Tarobá vai as compras. Vamos conhecer então quem foi o nosso ganhador, a nossa ganhadora, que preencheu corretamente o cuponzinho e foi fazer a compra junto comigo? Dessa vez a gente foi no Mufato Max. Espia só como foi. Oferecimento Chips Iguaçu. Descubra esse sabor. Copacol. Verão leve e saboroso é com tilápia Copacol. Em Fasa, mandioca descascada Santa Terezinha, qualidade e tradição em sua mesa. Farinha de trigo Bonina, depois do carinho, o melhor ingrediente para as suas receitas. Pinduca Alimentos, mais sabor em sua mesa. A marca mais presente nos lares brasileiros. Sanol Desinfetantes. E lá vamos nós para mais um Tarobá vai as compras. Dessa vez nós estamos aqui no bairro São Cristóvão, Avenida Brasil, no nosso Mufato Max. Olha, R$ 500,00 por aqui, gente. Ouvi dizer que rende e muito, viu? Vamos então fazer os nossos procedimentos de praxe aqui que a gente faz, né? Em todo início da nossa promoção. O gerente, o Heitor, já me passou aqui o paninho com o álcool em gel para a gente fazer aquela higienização aqui no nosso carrinho. E o pessoal por aqui, madrugadinha, né? Já fizeram aqui também nos outros carrinhos aqui do mercado, viu, gente? Aqui é porque a gente gosta de ajudar mesmo para já agilizar o processo todo. E eu vou apresentar para vocês também o nosso ganhador. Esses ganhadores estão que só mandam representantes, viu, gente? E sempre é assim. Os homens são sorteados e mandam as mulheres em fazer as compras com Patrícia Sonsinha. Acho um barato. Por isso, vem para cá, Gisele. Bom dia. Tudo bom, Gisele? Tudo bem, Gisele? O cumprimento é por aqui agora, né? Isso mesmo. Tem jeito. Verdade. Lindona, então, quer dizer que o maridão, o Paulo Jesus, foi o nosso sorteado. O pãozinho do Paulo do Bela Vista, sorteado aqui no nosso programa. Liguei para o Paulo, o que que o Paulo falou? Patrícia, vou estar trabalhando. Será que posso mandar representante? Eu falei, ah, pode, Paulo. A esposa, a Gisele. Tudo bem com vocês? Bem, graças a Deus. Quanto tempo já que moram no Bela Vista? Há 15 anos já. 15 anos, bastante tempo. Já tinham ganhado algum prêmio, alguma coisa? Nunca. Nunca. Nada, nada, nada. É a primeira vez. E quando ele falou que vocês tinham ganhado, então, os 500 reais em compras, como é que foi para vocês? Ah, fiquei muito feliz. Ficou muito feliz? Muito bom. Vai fazer uma diferença boa agora, principalmente nesse momento, 500 reais em compras? Com certeza. Com certeza, faz sim. Estamos muito felizes. Que bom, minha linda. Então é o seguinte, nós vamos seguindo aqui pelo Mufato, né? Mufato Max, a gente vai fazer os primeiros 300 reais em compras, tá bom? Bem tranquilo. E depois a gente tem a gincana. Tá bom. Ou seja, depois a gente comece a ver a gincana. Vamos seguindo então para as nossas compras. Vamos lá, José, vamos encher esse carrinho aqui. Vai, linda, pode comprar. E vocês gostam de cozinhar? Sim, eu sempre gostei. Gosta bastante de cozinhar? Sim. O meu Paulo também cozinha bem. Sério? Cozinho. Olha, ó, Paulo, hein? Sim. A esposa fazendo merchan aqui seu, viu? Ah, gosta de fazer um pãozinho, bolinho. Ah, lá em casa, sim. Sempre? Torta salgada, pão. De tudinho um pouco? De tudinho um pouco. Olha que legal, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui o que Gisele pegou. Bonina! Essa menina é esperta, pessoal. Sabe por quê? Porque Bonina faz todos os momentos da família serem mais especiais. E neste momento em que muitas pessoas estão em casa, que tal aproveitar e testar umas receitas novas com Bonina? Gente, não tem erro. Com Bonina, suas receitas ficarão maravilhosas. Tô falando, hein? Eu já testei muitas e cada vez mais me apaixono pela farinha Bonina. Então você quer consumir uma farinha de alta qualidade, indicada para todas as receitas? Com Bonina é possível. Bonina agrada os paladares mais exigentes, garantindo produtos perfeitos, como aquele pão caseiro ou bolo com aquele miolo bem branquinho e fofo. Comprove nossa qualidade. Na próxima ida ao supermercado, experimente Bonina. E se surpreenda com o resultado. Então, Bonina, tá aqui, ó. Vem direitinho aqui no nosso carrinho. E vamos seguir compra, né, Gi? Vamos lá. Posso chamar Gi? Pode, claro. Olha que outro produto muito bem escolhido, viu, Gi? Farinha de mandioca torrada da pinduca. Essa aqui é a tradicional, viu, gente? Tradição e qualidade até aqui. Mas nós também temos aquela farinha torrada temperada para o churrasquinho. Ah, é uma delícia. Você já experimentou a farofa de mandioca da pinduca? Hum, vou te contar, viu? Chega a dar água na boca só de falar. Na minha casa não falta. Aliás, não só essa farofa maravilhosa, como todos os produtos pinduca. Porque são deliciosos. É a tradição e a qualidade. E você já sabe, pinduca na mesa, alegria com certeza. Visite o site pinduca.com.br ou as redes sociais da pinduca. E lá você vai encontrar várias dicas de saúde e tudo sobre os produtos pinduca. E você ainda pode aproveitar para experimentar deliciosas receitas que farão momentos da sua vida se tornarem inesquecíveis. Farofa de mandioca pinduca, a farofa mais gostosa do Brasil. Então, farinha de mandioca torrada da pinduca vem para o carrinho. Tá certo, vou pegar mais uma. Mais uma? Então vamos lá, é isso aí. E vamos seguindo. Vamos que a gente tem que encher esse carrinho, menino. Verdade. Vamos fazer compra assim, né? Vai pegando. Bom, muito bom. Ah, é da hora de passar no carro e te falar, viu? Conta para tarobar. Sim, isso mesmo. Quem que faz as compras em casa? O Paulo, geralmente vai. Muito bom para fazer compras. É? Ai, meu Deus. Legenda por Sônia Ruberti 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 Pronto. Faz o lanche do descedor que todo mundo fica no meu pensamento. O que está acontecendo? É a gincana, gente. Menina, tu corre, tu corre bem, hein? E tu lembra da estratégia certa? Eu já ia no corredor errado ali, gente. Então, velho, não dá sempre pra contar com o Patrícia, não. E vamos até os nossos parceiros. Filetinho lá, minha compa com presente. Bonina. Oh, Bonina, tá aqui. Farinha de mandioca da pinduca também. E sanol desinfetante também. Então, ganhou! Ganhou! Pôs de campeã, Gisele. Pôs de campeã. Pôs de campeã. Ah, mais duzentos, será? Aqui vai, Gisele. Pôs de campeã. Linda, linda. Oh, meu Deus. Isso aí, duzentos reais em compras. Faturou mais duzentão aí. Muito obrigada por ter participado. Muito obrigada por ter entrado nessa loucura junto com a gente, né? Um momento. É um momento bem pesado pra todo mundo, né? Mas eu acho, assim, que esses quinhentos reais faz a diferença na vida das pessoas, né? Nessas compras. E um momento, assim, pra descontrair um pouquinho também. Sim. Dá uma leveza, não dá não, Gisele? Sim, é verdade. É um momento difícil, mas vai passar, né? Se Deus quiser. E eu só tenho que agradecer. Muito bom. Aqui é gigante, né? Mas rende mesmo. Rende mesmo, né? Que bom. Então, a gente fica muito feliz em nome da TV Carobá, em nome do Grupo Fato, em nome de todo mundo da nossa produção. Muito obrigada por você, pelo seu esposo, terem confiado na nossa promoção, terem preenchido corretamente o cupomzinho. E agora vocês estão aqui, faturando os nossos quinhentos reais em compras. Obrigadão, viu? Eu te agradeço. Tudo de bom? Não dá pra abraçar, mas dá o quê? Pra gente fazer um yes, tá bom? Sim. E é um, e é dois, e é três, e é yes! Será que é isso? É um. É um.